Olá, sejam bem-vindos ao programa Espaço Entrevista. Olá, sejam muitos, mas muito, muito bem-vindos ao programa Espaço Entrevista. Cá estamos nós para lhe proporcionar entrevistas radiantes. Hoje será mesmo diferente. Sabem o porquê? Hoje teremos a nossa convidada, Arminda, Arminda Andrade, sem mais humoras. Por que esperar se não convidar ela nesta cadeira quentinha? Esta cadeira realmente é quente. Arminda Andrade! Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Desde já agradeço. Seja bem-vinda! Muito obrigada! Obrigada mesmo! Estou feliz em estar aqui. Aceitei o convite com muito amor. Por isso, eu agradeço bastante. Obrigada! Desde já, faz favor, na nossa cadeira quentinha. Arminda Andrade, Arminda Andrade, vou ficar só com a Arminda, posso? Ok, afim, tá? Arminda, eu conheço a Arminda desde já, eu admiro muito. Arminda, ela é cantora, se vocês não conhecem. Muitos ainda não conhecem, muitos conhecem, né? Arminda também é apresentadora de Igreja na Igreja. Arminda, por favor, nos fale como é que é conciliar essas duas atividades, ser cantora e apresentadora, missionária, ainda também missionária. Arminda, até Elisabeth Simão, com todo prazer, mas todo prazer mesmo, que eu faço presente, sentadinha nessa cadeira, calma, quentinha, mas é quentinha mesmo. Eu, por acaso, estou a sentir, né? Vocês aí em casa também vão sentir o dia que virem cá, saudades, né? Um conforto total, fora de ser, por isso agradeço, agradeço, né, Sérgio? Falando de mim, eu sou Arminda Andrade, acredito que muitos conhecem, outros não, talvez, mas os telespectadores aí em casa, creio que conhecem. Conhecem o programa feito por Arminda Andrade, que é o programa Igreja na Igreja. E como é que é mesmo conciliar essas duas coisas? Cantora, duas, não três? Cantora, missionária e apresentadora. Bem, eu tenho dito que todo trabalho não é tão fácil assim, não é? Tudo que se faz, acaba se encontrando sempre em alguma dificuldade. Mas quando trabalhamos para Deus, quando a atividade, o trabalho é feito para Deus, exclusivamente, não é? Ele acaba se tornando um tanto quanto fácil. Muito fácil. Sim. Aquilo que parecia ser muito difícil, o próprio Deus acaba tornando ele flexível. Deus capacita. Então, capacita, assim mesmo. Logo, ele deixa de ser tão difícil assim, porque ele mesmo capacita, ele mesmo, o próprio Deus dá direção, o próprio Deus dá sabedoria para lidar com todo o trabalho feito para ele, não é? Para ele mesmo. Para cativar, para motivar, para tocar o coração das pessoas, não é? Trazendo almas para ele. Logo, é fácil. É fácil. Muito fácil, realmente. Só com Deus isso torna possível. E como é que tem sido as gravações Igreja na Igreja? Gravar, gravar e gravar é meio complicado porque tem muitas fases e estamos a repetir muitas vezes porque nós gravamos e parece que não saiu bem e tem que estar sempre a repetir. Mas o programa Igreja na Igreja é Deus que traz os temas para nos trabalharmos nele. Deus nos dá o tema, então faz-se o trabalho nesse tema e apresenta-se. Digo que é difícil por causa dessas complicações que é a mesma, porque às vezes a pessoa diz uma coisa, não seria aquilo a dizer, às vezes acaba estingasgando. Dizendo assim, chega a ser um pouquinho difícil, mas quem está de fora, aparenta ser tão fácil, do jeito que apresentas o Igreja na Igreja. Olá, eu sou tua fã, muito mesmo. Igreja na Igreja, eu gosto, acompanho o tema do drama, Igreja na Igreja. E não sou as músicas, manda-se um bozeirão. Ainda tem uma música em que a Branca de Mel participa, se sustentou em Radar Corruja. E diz-me lá, como é que foi a sensação de ter gravado, como é que foi o percurso da gravação dessa música? Olha, eu sinto-me lisonjeada em saber que gosta e me ouvir. Ah, com paixão. Mas ainda assim, eu digo que toda honra é mesmo para Deus. Sou para Deus. Toda glória é mesmo somente para Ele. Até porque tudo que tem fôlego, não ouve ao Senhor. Não é? Realmente, devemos louvar a Deus. A Deus. Porque a voz é Deus que dá. Não é? Isso aqui não é meu, é do Senhor. Isso tem que expressar, tem que tirar para honrar a Deus. Porque é conforme tem sido dito, não é? E está lá bem claro, naquele livro da vida, o louvor deve estar constantemente na nossa boca. Na nossa vida. É verdade. De manhã, acorda e louve o Senhor. Louve o Senhor. Durante o dia, louve o Senhor. Ao entardecer, na hora de dormir, louve o Senhor. Louve o Senhor. É isso aí. Porque é salvando, estás a orar, estás a pregar, estás a dar Deus para as pessoas e também receber de Deus. Então. Isso, louvor, louvor, sempre louvor. Agora, nos contem, contem-nos lá, como é que é ser missionária? Como é que é viver essa vida dos 12 anos a servir o amor, né? Porque até, olha lá, se for humanamente, não é fácil. Mas se for de Deus, se for de Deus oriental, tudo torna, fica fácil. Contem-nos lá, como é que é os 12 anos da missão? Já que estamos a comemorar os 12 anos, ainda estamos a comemorar os 12 anos de missão, não é? São 12 anos, não é? Não são dois dias, são 12 anos de muito trabalho, trabalho para Deus, não é? É, eu tenho dito que é uma honra grande mesmo, porque afinal de contas, não somos nós que saímos da nossa casa e dissemos olhar, eu quero ser missionária. Não, é Deus escolhe, Deus separa, Deus capacita, tudo mesmo para honrá-lo, não é? E eu costumo dizer, aquele que crê, aquele que vive Deus, aquele que obedece, é um missionário, não é? Porque tem a missão de levar a palavra de Deus a todos, tem a missão de trazer almas para Deus. Então, é um trabalho árduo, mas ainda assim muito gratificante, porque acabamos mesmo tocando pessoas, acabamos ajudando pessoas, muitas delas até sem esperança já, mas ainda assim o Senhor é aquele que tira de uma maçã, é aquele que levanta e dá vida àqueles outros que outrora já estavam mortos. Então, eu digo que cada encanto mesmo é um trabalho grande, conforme já disse, não é? Não é porque nós somos melhores, não, mas é Deus mesmo que permite que esse trabalho seja feito e tem sido feito até hoje. Então, toda honra, toda glória é mesmo para Deus, sou mesmo Deus nas nossas vidas, nos dando saúde, tempo, disponibilidade para continuarmos nessa missão, que é a missão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sou Deus. Se não fosse Deus, se não fosse Deus, se não fosse Deus, quem seria nós? Quem seria você aí em casa? Nada nós seríamos, não é? É, sem Deus nós somos absolutamente nada. Nada, nada mesmo. Arminha, foi um prazer enorme ter no cá, na nossa cadeira, quentinha. Desde já convido-lhe a levantar. Olha, vocês aí em casa, gostaram? Eu em particular, gostei de estar aqui com a Arminda, a minha colega. Ah? Colega. Sabe, ela é colega por quê? Porque cantamos juntas. Ela participou na música El Shaddai. Foi divertido participar com a Arminda. Olha, não sei se vocês estão a ver essa música aí ao fundo. Aumentem só, Regi. Ah, essa música foi com a Branca de Bel, não é isso? Foi realmente com a Branca de Bel. Eu participei no coro. Ok. Tanto em português, quanto em um mundo. Mas foi muito bom. E toca até hoje. Ela bate, bate, bate. Porque... Por favor, levanta. Para que falar muito, senão? Das soma. É? É? É que fazer soma, que fazer soma. É que fazer soma. É que fazer soma. É assim. Nós metemos um bom livro lá nesse programa. Espaço e entrevista com a Arminda Adrat. Mas prometemos lutar com mais convidados. Aqui, nesta cadeira quentinha. Para si. Até já. Na bebedeira, não estou. Não fala agora não. Na bebedeira, não estou. Não fala agora não. Porque beberei. Isso é estragar. Porque estragar é. Se fosse o construir. Que fazer soma, que fazer soma, que fazer soma, que fazer soma. Que fazer soma, que fazer soma, que fazer soma, que fazer soma. Abandonado eu fui, mas família já ganhei. Abandonado eu fui, mas família já ganhei. Novo reino, agora estou. Que afastarei, se fosse o construir. O que fazer soma, 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 que fazer soma. Que fazer soma, que fazer soma, que fazer soma, que fazer soma. Muita tenho por festejar, minha festa é obedecer. Muita tenho por festejar, minha festa é obedecer. Porque Jesus é que me libertou Da minha mãe ele me fez nascer Porque Jesus é que me libertou Da minha mãe ele me fez nascer Porque Jesus é que me libertou Porque Jesus é que me libertou Da minha mãe ele me fez nascer Porque Jesus é que me libertou Que Jesus é que me libertou